Música Ora raspei uma novinha E ela me deu papo WM V�ل T canaê Lançando ovo pra mulher Ora raspei uma novinha E ela me deu papo Que só ia dar pra mim Se meu boneco tivesse acabado Seu tosão taquei na pele Agora eu tô descontonado Fundo poeiro eu posso dar uma menchama A cabeça do poe Vale tudo vai da cabeça do pouco A cabeça do poe Vale tudo vai da cabeça do pouco Agora raspei uma novinha e ela me deu papo W.M. Félix, tá aí, você andou ovo pra mulherar Agora raspei uma novinha e ela me deu papo E só ia dar pra mim se meu boneco tivesse encapado Se eu fosse um toque na pele, agora eu tô desconsolvado Quando o poeiro pode dar uma mista na cabeça do pau baldinho Tudo mata a cabeça do pau baldinho A cabeça, a cabeça, a cabeça, tudo mata a cabeça, a cabeça Tudo mata a cabeça do pau baldinho Tudo mata a cabeça do pau baldinho A cabeça do pau baldinho